Então, quando você acaba meditando sobre a morte, parece uma coisa mórbida, mas quando você medita sobre a morte, na verdade, você está meditando sobre a vida, né? É o que você pode fazer, e na verdade, no fundo, é a única coisa que a gente pode fazer. Eu comprei um bar, ali no Jardim Botânico, os Pelonca Chique, que era um barzão embaixo, uma boate em cima, e aí, eu quebrei no meio, irmão. Aí eu quebrei no meio, quebrei numa grana que paguei durante muitos anos, mas acabou sendo uma grande escola de vida, de maturidade. E aí, cara, somado com isso tudo, eu pirei mesmo e sentei na janela para me matar, cara. Para desistir de tudo ali, sabe? Não estava aguentando a dor. E na hora que eu sentei na janela, eu entendi que o suicídio não quer se livrar da vida, ele quer se livrar da dor. Fala, galera. Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm reinventando a sua carreira e a sua vida para viver aí com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Cobran, um cara com uma puta história, que compartilhou aí as suas reinvenções ao longo da jornada e sem dúvida nenhuma é um cara que vai te inspirar bastante porque ele chegou ao fundo do poço, perdendo todas as suas bases mais importantes na vida e conseguiu se reerguer depois de quase se suicidar e hoje vive da sua arte, impactando positivamente uma galera. É um cara que compartilhou com muita verdade todos esses desafios, os aprendizados e como ele se tornou alguém antifrágil, que consegue aí beber do seu veneno e sair ainda mais forte. Então, com certeza, esse bate-papo, que foi um show aí de histórias, de reinvenção de carreira, mas, acima de tudo, de reinvenção de vida, vai te ajudar a abandonar o mimimi, e tomar decisões mais responsáveis e protagonistas para realmente se tornar o CEO da sua vida e conseguir seguir em frente, conquistando tudo aquilo que é mais importante para ti. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e assine o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Fala, galera. Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho a honra de convidar aqui o Cobra para esse bate-papo. Cobra, obrigado aí pela sua presença. Valeu aí por compartilhar um pouco da sua sabedoria. Valeu, cara. Obrigado pelo convite, Ian. Vamos embora. Tamo junto. Então, Cobra, em vez de perguntar para você o que você faz na vida, aquela pergunta escrota, né, que bota a gente num quadradinho, eu gosto de começar aqui perguntando sobre as suas paixões, né? O que você é apaixonado hoje na vida? Cara, sou apaixonado pela vida. Sou apaixonado pela vida no sentido de viver. Eu perdi todo mundo, Ian, na minha vida, na minha família. Tivem muitas perdas. E todo mundo que passa por uma parada dessa se agarra muito na vida, né? Então, quando você acaba meditando sobre a morte, parece uma coisa mórbida, mas quando você medita sobre a morte, na verdade, você está meditando sobre a vida, né? É o que você pode fazer e, na verdade, no fundo, é a única coisa que a gente pode fazer. Então, cara, sou apaixonado pela minha família. Sou apaixonado por esporte. Sou apaixonado por gente, cara. Adoro conversar, trocar ideia. É, ouvir histórias das pessoas. Adoro, mas sou apaixonado por histórias. Foda. Animal. Muito bom. E você trouxe um ponto aí que eu concordo muito que a galera confunde, né? De falar de morte e tal. Leva para o lado mais sombrio, mórbido. Mas a Memento mora, né? Tem até tatuada aqui. E a melhor forma de você viver uma bela vida é imaginando que essa nossa passagem aqui é muito frágil, né? Qualquer momento a gente pode partir e se a gente não aproveitar cada momento, cada segundo, como se fosse o último, né? Cada despedida, cada momento com alguém, imaginando que talvez a gente não veja essa pessoa no futuro, é um grande desperdício, né? Então, já começamos profundo aqui. Vai de papo. Muito bom. Top. E agora, se eu te perguntar, se você, sei lá, encontra com uma tia, a mãe de um amigo seu da escola, que não tiver há anos, e ela pergunta o que você tem feito da vida. E o que você responde para ela? Você conhece o Instagram, tia? Eu conheço mais ou menos. A mãe da Facebook, mas... Conheço mais ou menos. Ah, então. Estou trabalhando com desenvolvimento pessoal, estou dando palestra, ajudando as pessoas a superar os problemas que eu tive que superar um dia, que a vida me impôs como... Assim, eu só tinha uma saída, né? Era ser forte. E eu tenho que ensinar as pessoas a saírem dessa sem ter que passar com o que eu passei. Então, é isso, tia, que eu faço. Eu uso o Instagram aqui, que me ajuda a alcançar uma quantidade de gente que eu sozinho, obviamente, não vou conseguir. Então, eu fazia isso na minha vida, conseguia sempre tocar o coração das pessoas, conseguia inspirar as pessoas com a minha história, as pessoas, sabe? A primeira coisa que pensam quando ouvem a minha história é tipo, cara, eu não tenho que reclamar. Realmente, assim, é tudo culpa minha, eu só não consigo o que eu preciso porque eu não quero. Nada do que eu contava para mim é verdade. Então, eu uso o canal do Instagram hoje para ampliar essa mensagem e tentar mudar mais a vida de cada uma das pessoas. Excelente. Foda. Agora, imagina que nem sempre foi assim, né? Antes disso, você teve outros momentos de carreira, de trabalho, de, enfim, de ocupação, né? Vamos dizer, se eu odeio essa palavra, mas a gente usa aí. Me conta um pouquinho aí como é que foi a sua jornada e também divulga para a galera aí, compartilha esses momentos aí de superação que você viveu. Então, Ian, cara, eu há pouco tempo que eu faço o que eu faço agora no Instagram, tem dez meses, e foi agora que eu descobri que eu nunca fiz o que eu queria, eu nunca escolhi o que fazer. Eu sempre fiz o que dava e o que aparecia. E aí, por isso, essa inquietação a vida inteira. Cara, eu fui atleta profissional, fui remador profissional da seleção brasileira, do Flamengo, tem o meu nome na placa de bronze lá no Flamengo. Tenho uma história no esporte, mas comecei a remar porque eu jogava muita bola. E eu, pequenininho, fui fazer um teste no Flamengo, passei, mas o cara falou, cara, você é muito magrinho, vai, entra no remo para você ganhar uma carcaça se você vai se machucar. E eu acabei entrando no remo porque meu irmão remava e aí fui continuando. E aí, uns 17, 18 anos, um olheiro de uma agência de modelo aqui no Rio passou ali pelo Flamengo, me viu sem camisa, levando barco e tal, e achou interessante o lance de ter um corpo moldado pelo esporte, não pela academia. E aí, me chamou para modelar e tal, eu fui, trabalhei com modelo um tempo também. E aí, depois, juntei a grana do remo e da moda, comprei uma loteria porque é uma merda de um aluno, não era bom aluno. Então, eu não me formei e comprei uma loteria. E, pô, a loteria deu super certo, só que a gente era assaltado toda hora, né? Porque a loteria tem uma movimentação grande de grana, que não é nossa, e não tem a segurança de um banco. Então, toda hora a gente era assaltado, a loteria que eu tinha ali em Paraná. Aí, vendia a loteria e conhecia muita gente, sempre fui amigo da galera toda aqui da Zona Sul, e aí, comecei a fazer festa. Fazer Réveillon, fazer umas coisas diferenciadas, assim. Aí, comecei a empresariar algumas bandas e tal. E aí, depois, peguei a grana da loteria e comprei um bar. Ali, no Jardim Botânico, os Pelonca Chique, que era um barzão embaixo, uma boate em cima. E aí, eu quebrei no meio, irmão. Aí, eu quebrei no meio. Quebrei numa grana que paguei durante muitos anos, mas acabou sendo uma grande escola de vida, de maturidade. Ali, você vê como o ser humano é perverso, né? Tipo, todo mundo é teu amigo enquanto você está numa condição, de repente, você perde essa condição. O jogo muda descaradamente e a vida, ela é assim, né? E ela se mostra para algumas pessoas de uma outra forma, de uma outra face. Mas, assim, a vida é isso aí, cara. Mais de 80% da população vive essa vida de dívida, de negociação, de saber se vai comer uma, duas vezes por dia, o que pode comer. Então, isso... Eu me deparei com isso. E aí, mas, enfim... O bar fechou, eu voltei a fazer evento. E aí, os eventos deram muito certo. Eu fazia os melhores eventos do nível de um dos melhores do Brasil. Trabalhava na produtora, eu fazia o bairro do Zepetinho, eu fico comigo, o Samba de Santa Clara, descarregava muitos dons. Todo final de semana, eu estava num estado diferente do Brasil. E aí, ao longo da minha vida, eu sofri violência doméstica com a minha mãe e minha mãe apanhando. E aí, pouco tempo depois, minha mãe faleceu no acidente de carro. Tinha os quatro avós, perdi os quatro avós depois disso. E aí, mais velho... Aí, mas fui casado uma vez, tenho uma filha de nove anos, me separei da mãe dela. E aí, sou casado de novo agora, tenho um filhinho de um ano e oito. Mas, num determinado momento, eu descobri um câncer na cabeça do meu pai, que era, porra, meu herói, meu guia, meu tudo. E ele começou a perder... Como era na cabeça, ele começou a perder um pouco memória, a perder um pouco de juízo, assim. E aí, a gente embarcou nessa. E depois, foram dez meses de sobrevida ali. E aí, nisso, a minha ex-mulher casou com um cara de Brasília, levou minha filha para Brasília. E eu, por conta do esporte, já tinha quatro cirurgias no joelho. E aí, fiz mais duas, né? Mais uma em cada, e coloquei uma prótese completa em cada joelho. Isso tudo ao mesmo tempo, né? Perdi meu pai, botei as próteses no joelho, e minha filha estava indo para Brasília. Cara, a dor que eu sentia nas pernas era uma parada absurda. Era a cirurgia da ortopedia mais violenta, mais abeciva que tem na ortopedia. Não tem conhecimento de alguém que tenha colocado as duas pernas ao mesmo tempo, eu coloquei. E aí, cara, somado com isso tudo, eu pirei mesmo e sentei na janela para me matar, cara. Para desistir de tudo ali, sabe? Não estava aguentando a dor. E na hora que eu sentei na janela, eu entendi que o suicídio não quer se livrar da vida, ele quer se livrar da dor. Então, não tinha por que eu me jogar, eu tinha que resolver. E aí, me botei os pés para dentro, e foi a hora que eu mergulhei para dentro de mim e falei, cara, eu preciso me conhecer para saber quem eu sou, aonde eu estou, para entender para onde eu vou. Então, a gente me desfiz de tudo, cara. Saí da loteria, saí da produtora, e falei, cara, agora eu vou fazer o que eu gosto, que é entender a história das pessoas, conversar com as pessoas, dividir minha história. E aí, comecei lá minhas formações dentro disso, que começou, na verdade, sendo muito sincero, cara, começou a dar nome a coisas que eu já era, sabe? Que eu já sabia, que eu já fazia, que eu já falava. Então, por exemplo, Antifrágil, é um livro que eu li, que eu achei foda. Mas eu sou antifrágil, sabe? Eu me beneficiei com o caos da minha vida, entende? Cada cadada que aconteceu na minha vida, eu saía melhor, eu saía mais forte, eu saía mais feliz. Não com o ocorrido, óbvio, mas pelo que eu me tornei, entende? Então, as minhas formações foi dando nome, foi dando forma para quem eu era, já, entende? E aí, eu mudei o rumo todo e me tornei o protagonista de tudo mesmo. E aí, botei a cara do Instagram, toda palestra, tudo. Cara, animal. Corre, é uma história muito forte, né? Que todo mundo, com certeza, se identifica com uma parte dela ou com alguns momentos, né? Seja a perda de entes queridos, seja a dificuldade no relacionamento, seja uma doença, uma operação, enfim, todas as bombas, né? Que, às vezes, a gente espera estourar para aí, então, mudar. No seu caso, foi tudo ao mesmo tempo, então foi a bomba nuclear. Mas o ser humano, infelizmente, ele é muito próximo dos dinossauros, nesse sentido, né? Que a gente tem que ter um meteoro caindo aí para a gente começar a fazer uma reinvenção ou uma mudança mais profunda, né? Você acha que precisa ser assim ou dá para a gente antecipar uma mudança de maneira mais sustentável? Cara, dá para mudar, com certeza absoluta. Eu tenho feito isso com muitos mentorados meus. Cara, mas aí vem uma palavra que parece simples, mas é coragem, mano. Você tem que ter coragem, bicho, para jogar tudo por alto. E aí parece, é aí que está a doideira. O ponto central de tudo é isso. Pessoas me procuram, eu trabalho muito com relacionamento, né? Eu uso tudo isso para falar de relacionamento. E às vezes as pessoas me procuram e falam, pô, estou casado há 15 anos, tenho dois filhos, mas, cara, estou interessado por um outro homem, não estou feliz há muitos anos. Mas, pô, não dá para me separar, né? Cara, não dá para continuar assim, brother. Como não dá para separar? Você só me disse cagada do teu... Então, assim, as pessoas não têm coragem para sair de uma situação muito ruim, entende? Não é sair de uma situação boa para uma melhor. Você está muito infeliz, você está muito mal, seja no trabalho, seja na saúde, seja no teu corpo, seja no teu relacionamento. Você, na verdade, só precisa enxergar que a realidade não é essa coisa ruim que as pessoas dizem que é. Entendeu? Que, tipo, ser gordo é normal, que casamento é uma instituição não parida, que trabalho é uma merda, que a gente só trabalha... Enfim, todas essas máximas que as pessoas falam, né? E as pessoas precisam entender e eu conto isso, né? E brigo, e pego pelo horário de, caralho, a vida não é essa merda que as pessoas dizem que é. Entendeu? A vida é uma merda porque em algum momento da tua vida você escolheu ter essa vida merda que você teve. E você pode escolher ter uma vida próspera, ter uma vida maneira de trabalhar com o que você quer. Não é só na televisão que existe isso, entende? E eu digo por mim hoje, cara, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu tenho que tomar cuidado para não passar o final de semana porque, assim, quando você é apaixonado, parece que eles têm, né? Mas parece que você não está trabalhando, né? Foda. Cara, você falou muita verdade aí porque com a galera que eu também troco ideia, alunos, a galera das mentorias, a coragem é o ponto principal, né? E eu acho que a simples coragem de questionar já é uma coragem inicial e sem o questionamento, né, dessas máximas que você trouxe, que aí eu estava falando, a gente estava conversando um pouquinho antes, que eu uso muito esses seis pês, que são esses seis filhas das putas e acabam com a nossa vida, que são os nossos pais, os nossos professores, patrões políticos, padres e publicitários que vão implementando todas as noções de verdade, essas limitações e isso acaba que cria um contexto de vitimização extrema que você fica terceirizando a culpa para todo mundo, mas, na verdade, esse grande sistema, essa grande matrix que a gente vive e se você não começa a se questionar ou questionar o que a galera fala para você, você só vai no piloto automático vivendo cada dia e quando vê, chegou no final da vida com uma porrada de arrependimento, deveria ter trabalhado com o que eu gosto, deveria ter trabalhado menos, deveria ter expressado meus sentimentos de formas verdadeiras, deveria ter passado mais tempo com os meus amigos, tem até aquele livro O Antes de Partir que fala dos cinco principais arrependimentos da galera, então a gente sabe da parada, mas acaba que pela correria do dia a dia, pela alienação que a gente vive aí, acaba que nem se questiona, nem tem a coragem para se questionar e geralmente com o questionamento vem o despertar e daí depois você tem que criar uma estratégia para revolucionar ou não, ou pelo menos mudar esse terreno que você acabou criando para ti. E dentro dessa pegada, se você olha aí para a sua vida 20 anos atrás, se você pudesse dar um conselho para o Cobra lá atrás, o que você diria para ele? Cara, segue tua intuição, segue tua intuição, sai dessa moldura que as pessoas tentam te colocar, faculdade, eu tenho muito cuidado para falar esse lance de faculdade, parece que você está fazendo uma apologia, não existe apologia nenhuma, a única apologia que eu faço e é esse o conselho que eu daria para mim, siga tua intuição, faz de verdade o que você ama e faz com consistência, faz apresentando, faz todos os dias que isso vai dar certo, assim, não tem como, quando você se propõe a fazer, até dá certo, não tem como, não vai dar certo, então, a gente acaba indo contra o que a gente ama, contra o que a gente acha, contra o que a gente pensa e a gente segue esses seis pês aí que parecem o Porto Seguro, parece que a loucura é fazer o que você ama e o certo é fazer o que as pessoas dizem que é certo, então, é assim, o que eu diria para mim é exatamente isso, essas pessoas não estão falando para o teu mal, essas pessoas estão replicando o que falaram para elas lá atrás, não existe maldade, não existe sacanagem, mas existe uma ignorância, não é? Então, segue no teu caminho que se você vai fazer essas pessoas felizes, sinta feliz. Óbvio, que mal. E dentro desses últimos meses aí de estudo, de bastante prática, de, porra, estar trabalhando com uma parada que faz seu coração, seus olhos brilharem, você teve que aprender a falar muito não, porque senão não tem limites, você vai realmente se dedicar muitas horas, muita energia e talvez deixar coisas de lado, imagino que produtividade, hábitos, seja algo aí que você curte, que você gosta, que você implementa na sua vida. Eu queria saber o que você ficou melhor em falar não aí nesses últimos meses. Cara, por incrível, assim, você foi atleta também, né? Foi. É o atleta, o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, ele traz uma disciplina para a gente que é uma parada muito acima da média, né? Eu, quando eu comecei a remar muito cedo, eu não sabia que eu era com uma disciplina tão acima da média, porque eu tinha outros atletas do meu lado. Então, quando eu fui para o Teoricamente de Mundo Real, que eu vi o quanto as pessoas não são comprometidas, não tem disciplina para fazer. Então, eu tracei um pequeno plano das coisas que eu tinha que fazer ali e não foi difícil. O que eu mais tive de dizer não foi para minhas neuroses, cara, de sim, para não ouvir o que as pessoas estavam dizendo, que foi a minha maior dificuldade de início. Como eu era famosinho fazendo os eventos, os eventos eram muito grandes, eu ganhava muito bem e, porra, todos os amigos iam para a Camarosa que estavam caí comigo, iam para as minhas melhores festas e tal. De repente, eu fui para o outro lado, cara, eu fui julgado de blogueirinha, de, sabe, de maluco, de um monte de coisa e aí, isso me atrapalhou demais, cara, mais que quase que eu parei por isso, sabe? Então, o que eu mais tive que dizer e que hoje eu digo, porra, com letras garrafais e cago para essa porra hoje em dia, é o que as pessoas pensam no respeito, cara. Isso machucou muito no início, muito. E eu posso te dizer que não tem água não, cara, eu vou me livrar dela em algum momento, tá, mas porque foi muito difícil, como é muito recente, foi muito difícil esses julgamentos, assim, então te dizer não para o que eu pensava, do que pensavam de mim, foi a maior frequência que eu tive que dizer não. O resto, cara, esse plano esporte me ajudou. Foda. E o que te fez seguir em frente nesses momentos aí de dúvida, de medo, de mágoa, nesse momento que essas vozes, esse julgamento dos outros estavam batendo mais forte? Pô, eu lembrei de quando eu estava sentado na janela, para acabar com a minha vida, e eu estava sozinho, cara. Sozinho, sozinho em profissão, ninguém sabia que eu estava fazendo aquela merda, mas assim, se naquela hora eu tive que sair no momento mais difícil da minha vida e botar as pernas para dentro, eu não tenho que ouvir a opinião das pessoas sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que eu não tenho que fazer. Assim, a vida me levou, as dores que eu senti, me levaram quase para um fim na minha vida. E eu sozinho, cara, com uma força sobrenatural, eu botei minhas pernas para dentro. E nesse momento, eu falei, cara, você vai voltar a fazer o que você está fazendo esses anos todos, você vai voltar com a janela, cara. Então, tipo, não faz sentido o que essa galera está falando, entende? Eu preciso seguir em frente para nunca mais passar pela minha cabeça a ideia e a possibilidade de acabar com a minha vida de novo. Então, eu preciso fazer diferente. Foda. Isso me ajuda até hoje, cara, isso me ajuda até hoje. Assim, eu entendo que isso foi o fundo do poço e, assim, sem querer ser clichê, mas esse fundo do poço de fato me funcionou. Dali eu não tinha como eu cair mais, entende? Foda. Foda. Quais os maiores medos que você superou? Cara, eu, como eu perdi minha mãe muito cedo, perdi meus avós, eu tinha muito medo de perder meu pai. E, essa meditação sobre a morte, né, cara, eu tenho, eu conto isso em lives, em palestras, e com os mentorados também, quem nunca meditou sobre a perda dos filhos, quem imaginou os filhos morrendo, as pais morrendo, não ama de verdade. Quando você ama de verdade, necessariamente, você pensa na partida dessas pessoas, porque é de fato meditar sobre a vida. Então, eu tinha muito medo de perder meu pai e pensei muito, cara, imaginava meu pai indo, imaginava me despedindo, foi uma coisa que parece que eu despedi do meu pai muitas vezes, para estar pronto para esse momento. Só que você nunca está pronto, é óbvio que você nunca está pronto. Mas eu tinha muito medo de perder meu pai e foi muito difícil, cara, porque não foi só a perda dele, foi, é como se tivesse sido o último elo cortado com a minha origem, sabe? Como eu já tinha perdido todo mundo e tinha ele, quando ele foi, parece que eu fiquei meio sem saber quem eu era, entende? Aí você não tem mais álbum de criança, você não tem mais aquela referência de, ah, e o que você contar para as pessoas a partir daí, entende? Você não tem mais quem conte para você e por você. Então, foi muito difícil essa partida e aí, nesse momento, eu entendi que eu era o chefe da minha vida, que eu era a persona madura dentro de casa, quem tinha se identizado em seguida ali era eu e, cara, mais uma vez, cara, eu tinha muito medo do julgamento ali, muito medo do julgamento ali. Isso ainda me volta, tá? É uma coisa que eu tenho anotado no meu papelzinho aqui, são exercícios diários que eu faço para me livrar disso. Hoje ainda é dor, tá? Hoje ainda é exercício. Em algum momento virar hábito, cagar literalmente porque as pessoas estão dizendo em algum momento vai ser hábito. Mas, assim, o julgamento ali me incomoda muito. Foda. Você falou de alguns exercícios que você faz diariamente, né, para ter essas importantes reflexões e mensagens aí presentes na sua vida. Conta um pouquinho o que você faz, assim, diariamente. Cara, eu tenho um hábito, adquiri um hábito há pouco tempo, que é o hábito de me ouvir, ficar quieto em algum lugar, de preferência, contemplando alguma coisa da natureza, tá? Quando eu posso, obviamente, quando eu não posso ir lá em casa mesmo, e aí, cara, largo o telefone, largo tudo, não medito, não é uma meditação, tá? É uma coisa bem consciente mesmo, escutar o meu corpo, o que que tá doendo do corpo, como é que tá a minha respiração, o que que eu posso melhorar a minha respiração, e deixo a vida passar pela minha cabeça, cara. E essas horas, eu presto muita atenção, fico muito atento, Boto toda a sensibilidade na máxima potência dela. Então, quando passa algum medo, quando passa algum incômodo, quando passa algum sofrimento, tu me questiona, por que que isso tá ali? E o que que eu posso fazer pra eliminar ele? Entende? Então, diariamente, eu fico de 10 a 15 minutos nessa, de me ouvir, de saber quem eu sou, de saber pra onde eu vou, entender meus defeitos, assumir meus defeitos, assumir quem eu sou, sabe? uma coisa de colocar o pé no chão descalço e troca de energia com o universo, parece, cara, parece coisa de bicho brilho, mas não tem nada de bicho brilho, é uma parada totalmente racional, sabe? A gente vive meio que no automático e a gente, muitas vezes, vê o mundo através dos olhos dos outros, a tua opinião acaba sendo a opinião dos outros, e não tem como você fugir muito disso, essa camisa que você tá usando agora, você foi influenciado por alguém, em algum momento você não lembra, armação do teu óculos, a tua barba, a minha barba, isso é, gente, faz sentido, saca? Mas se você for o tempo inteiro assim, e você for só assim, daqui a pouco quem é o Ian? Quem é o cobra? Então eu tento me conectar comigo todos os dias e tá muito ligado no que que tá passando ali, quais são as felicidades, quais são os beijos, quais são os apóstolos, entender pontualmente o que eu posso fazer pra que eu tenha melhorado. Foda. Que essa reconexão é um exercício diário pra voltar pra essência, né? Porque, como você falou, são as camadinhas de cebola que a gente vai botando inconscientemente quando vê, caralho, quem sou eu, né? Porque são essas pressões aí dos seis peixes que a gente vai sendo moldado. E se você não tiver exercícios ou momentos de quietude, de solitude, pra você realmente fazer esse mergulho profundo, seja através da meditação, seja através da escrita criativa, seja alguma forma de você reconectar com coisas que estão, interpretar os seus sonhos, o caralho é quatro, você se afasta muito pela correria do dia a dia e você vira mais uma marionete, mais uma máscara corporativa, máscara com os amigos, máscara com tudo e você não tem essa autenticidade, essa mistura de sombra e amor, né? Que você, no final, junta tudo e é você, né? E, legal, essa daí eu volto e meio tento também ter momentos de contemplação, mas hoje a escrita me ajuda muito. Que todo dia, quando eu acordo com uma parada na cabeça, no coração, eu falo, puta que pariu, seja as incertezas e inseguranças da vida, boto no papel, isso me ajuda a falar, caramba, realmente botar pra fora. Me ajuda muito também, cara. Ler coisa antiga minha, eu tenho um caderninho meu, velho aqui, que eu escrevo minhas coisas, meus esboços e tal, e aí volta e meio, eu paro uma horinha ali pra dar uma olhada no que eu escrevi antes, e às vezes o que você escreveu antes te acende de novo o que você tava sentindo naquele dia, entende? E esse lance da contemplação, cara, é um pouco pra você dar uma peneirada o que que é você, o que que não é você, sabe? O que que você tá fazendo pra agradar o outro, o que que de fato te agrada, e assim, o que que faz sentido você fazer pra agradar o outro, porque a gente vive numa sociedade, é importante você agradar o outro, é importante você fazer o que você não gosta pra agradar o outro, mas de forma consciente, sabe? Então, que não seja isso feito a lá caralho, isso incomoda, isso feito a de qualquer jeito, não, não, calma aí, cara, eu não tenho problema nenhum em fazer uma parada que eu não gosto tanto pra te agradar, entendeu? Inclusive tenho orgulho disso, mas assim, que se eu tenha pensado antes, que seja um esforço só dentro do corpo do esforço, e não seja uma agressão, entende? Não agrida nada que eu pense, nem o valor meu, nem o princípio, e muitas vezes as pessoas não fazem isso, não fazem isso, e aí você entra numa roda viva, que é, cara, é muito difícil de sair, muito difícil, cara. Esse lance de bloco de carnaval, eu tava falando ontem isso, sobre autoestima, eu, eu, quando começou o bloco de carnaval, deve ter uns 10 anos, você é do Rio também, né? Tô. Deve ter uns 10 anos quando começou essa roda de bloco de carnaval. Caramba, né? É. 10, 15, é. É. Então, cara, no começo eu ia pros blocos, né, pro Carioca, vai, mas eu sempre achei uma merda. E eu ia, porque eu não queria que as pessoas achassem que eu não gostasse, então eu tinha medo de desagradar as pessoas por dizer que eu não gostava. Então eu ficava naquela procissão de cerveja quente, no teu lugar pra desistir. Acordando, o nego na cor do centro. Porra, pra fazer uma merda de um ritual, pra meditar, mas seis horas no sábado, tá... Exatamente. Exatamente. Não, e assim, pra mim aquilo era um perrengue, cara, pra mim aquilo era uma merda. E eu demorei, cara, a assumir pra mim que aquilo era uma merda e ficar em paz com aquela escolha, entende? Então eu carrei, olha que coisa maluca, cara. Quando você não tem essa contemplação, quando você não para pra se escutar, quando você não para pra se enxergar, você fica carregando uns pesos, você fica carregando umas dores que simplesmente é peso morto. Basta você largar, sacou e andar. E, cara, meus amigos continuam aí, os que gostam de bloco também me bloco, me respeitam muito mais porque, enfim, viram ali uma personalidade que as subidas não gostam, foda-se quem gosta. Mas, enfim, cara, é isso, cara. É você entender o que é teu e o que não é teu, entender o que vale a pena carregar e o que não vale para me carregar. Senão você vai ver, você está cheio de mala, você está cheio de peso, atrapalhando a tua caminhada e nada daquilo é teu, entende? Perfeito. Cara, você falou uma parada muito alinhada com uma reflexão que eu estou escrevendo no livro sobre o conceito do CEO da própria vida, que é, você falou em alguns momentos, chefe da própria vida, que eu acho que é muito essa pegada. E eu faço um paralelo de olhar pra vida como se fosse uma empresa e dá pra fazer várias analogias de cada área de uma empresa e você conecta com uma área da vida. E se você usar ferramentas e uma estratégia que já está bem madura no ambiente de startups ou empresarial, você consegue ter uma puta transformação no indivíduo, que foi basicamente o que eu fiz também. E aí tem a parte de recursos humanos, pessoas, relacionamentos, que é tudo na vida. E aí eu estava num capítulo de direitos falando da questão da demissão, que a gente vai ter que demitir algumas pessoas. É normal a gente ter que demitir pessoas que fizeram sentido pra caramba num ciclo lá atrás, mas que hoje em dia já não tem mais nenhum alinhamento. Quando você encontra só papo nostálgico de um monte de história que talvez você nem tenha tanto orgulho também das histórias hoje e quando você vê a parada não tem mais liga, né? E você às vezes fica ali, porra, tentando forçar uma barra e tal. E é engraçado que essa parte dos bloquinhos, não negando essa minha época de vida também, que eu acho que foi uma época, porra, irresponsável, irreverente do caralho, que eu, porra, me diverti, tenho muito orgulho de tudo que... das merdas e das coisas boas que a gente fez lá com os amigos. Mas é uma coisa que quando a gente olha hoje o nosso momento de vida, talvez não faça mais sentido e tá tudo bem, porque as coisas são impermanentes e as coisas vão mudando e não adianta ficar se apegando a coisas assim. Então, nessa... Quando você falou dessa questão de... Eu consegui ver um paralelo muito claro de demitir e buscar pessoas mais positivas pra esse momento de vida, eu vejo que é uma das maiores dificuldades da galera que tá enfrentando essa transição é se sentir sozinho na parada, porque olha pros amigos, porra, ninguém entende o que você fala e acha que é maluco. Olha pros colegas de trabalho, todo mundo te acha porra, porra louca. A família, pior ainda, pais, porque viveram num ciclo completamente diferente. Aí você fala, fudeu, porra, vou me reprimir de novo porque não tenho com quem nem conversar sobre essas ideias malucas na minha cabeça, né? Então, imagino que muito da galera que você ajuda tem um pouco disso também, né? Como é que é essa dinâmica aí que você vê com a galera? É, cara, é muito difícil e assim, é você entender, cara, que, mais uma vez, o esporte traz isso, né? Você tá sentindo o treinamento, quanto mais você sofrer no treinamento, menos você vai sofrer no dia da prova, no dia da competição. Então, é um pouco disso, cara, entende que esse sofrimento ele faz parte do teu trajeto. Entende? Agora você tá se sentindo sozinho porque você tá no início de uma jornada, né? Então, essa galera que tá aqui perto não entende ainda o que você tá fazendo, mas a galera que entende tá logo ali na frente. Então, assim, é um deserto que você vai precisar atravessar, vai queimar o pé, vai passar por vários desconfortos, mas ele é passageiro, ele é temporário e ele é necessário pra que você chegue do outro lado da ponte, entendeu? É um caminho meio de topar de arranhão, mas que não são dores isoladas, sabe? Você precisa acreditar que aquilo ali é uma passagem, entende? É um caminho pra ser percorrido. E aí eu acho que a coisa fica mais fácil, só que quando você entende que você não tá sofrendo à toa, que essa angústia não é à toa, que é só um caminho e é temporário, e é o que eu costumo dizer, cara, desistir não em curto processo, entende? Então, assim, se tá doendo, não adianta você desistir, sabe? Porque depois pra recomeçar vai ser mais difícil e você vai ter que passar por isso de novo. Se tivesse um caminho alternativo a esse, ok, mas não tem. O único caminho que tem é esse e a gente precisa seguir. Sem dúvida. E seguindo, você vai acabar se conectando com novas tribos, com novas pessoas e, porra, se você se abrir pro novo, né, e tiver curiosidade pra sair ali da sua zonazinha, dos mesmos locais, dos mesmos grupos, você vai ver gente botando a cara aí, porra, isso é fenomenal como em tão pouco tempo você encontrando boas comunidades e bons grupos você consegue ter uma mudança de contexto absurdo, né? Absurdo. Não, eu tô fazendo há dez meses, eu tô nessa e, cara, já tenho amigos que parecem que são da vida inteira, sabe? Porque, assim, são dores muito similares que a galera passa, né? São medos similares. Então, tem muita congruência quando você conversa, tem muita sintonia do que tá sendo falado sobre o futuro, sobre alternativas, sobre possibilidades, sabe? tem muita coisa em comum, entende? E o que eu gosto de dizer, esse lance de demitir, eu concordo perfeitamente, mas você não precisa matar a pessoa, né? Você pode continuar gostando, você não precisa deixar, você não precisa fazer uma ligação com a pessoa agora e falar só, seu filho da puta, não me liga mais que eu te ouviu, não precisa fazer isso. Você só, Se é que tua vida ali não precisa estar tão perto, mas, obviamente, se a pessoa precisar de você, você estaria pronto pra ajudar e vice-versa, né? É só o fato de você estar convivendo, né? O tempo inteiro, às vezes, de fato, não faz mais sentido. Mas, cara, eu hoje converso com pessoas incríveis que são novos amigos, assim, mas que eu tenho um carinho, um apreço, um prazer enorme de estar perto, cara. Foda. O ruim é isso, né, cara? A gente muitas vezes conhece, por exemplo, a Flávia, que falou de mim pra você e tal, o Flávia mora no sul da França, né? Então, pô, eu vi a Flávia pessoalmente uma vez, eu sou de escuro, eu estou com 40 anos. Então, sabe, dá vontade de sentar pra tomar uma cerveja, pra trocar uma ideia, pra encostar, sacou, e aí você acaba conhecendo pessoas que moram longe, que estão longe, porque a tecnologia trouxe tudo muito pra perto, né? Sem dúvida. Mas que quando a conexão é verdadeira, mesmo com essa distância, mesmo encontrando uma vez ao ano, quando encontra, rola uma conexão foda, é verdadeira pra caralho, e às vezes a gente tem pessoas ali do lado convivendo todo dia e nem se chegam perto, né? com equipes remotas, porque eu sempre trabalhei, fiquei 10 anos na L'Oreal e tal, então eu sempre trabalhei muito presencialmente com equipe, caralho, quatro, só que chegou um tempo que eu entendi que o valor de liberdade geográfica era muito importante pra mim, eu queria rodar o mundo, conheci um monte de coisa diferente, e aí passei a criar equipes 100% remotas, que é engraçado que você até nem se toca que você nunca viu a pessoa, quando você vê presencialmente a primeira vez, você fala, caralho, você é dessa altura e tal? A gente fez uma inerção em janeiro e eu não tinha encontrado com acho que duas pessoas da equipe, e aí um eu falei, porra, não fazia ideia, tipo, era meio diferente assim, né? E aí, mas eu, porra, me sinto muito próximo da galera, né? Então não é uma questão, dá pra você encontrar caminhos, mas com certeza o presencial tem uma mágica diferente, o toque tem uma pegada que gera uma conexão ainda maior. É energia, cara, essa coisa da pele, da mão, apressar a mão, dar um abraço, a energia é foda, cara. Foda. Agora, deixa eu perguntar, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Ou ultimamente, porque a gente recebe vários, né? É, cara, foram tantos, meu pai é um cara muito sábio, bicho, meu pai é um cara muito sábio, mas, cara, eu acho que consistência, cara, consistência. Seja consistente que a coisa acontece, eu acho que foi o que mais me marcou, assim, sabe? Porque, mais uma vez, cara, o esporte, você precisa, cara, eu tenho uma história do esporte que eu conto no início da minha palestra, cara, eu comecei a gravar com 10 anos de idade, com a promessa de, que promessa não, né? Me disseram que com 11 anos eu poderia me federar, que era a idade mínima pra me federar e começar a competir. E eu falei, cara, vou largar, ficar treinando um ano sem competir. Eu falei, não, eu vou ficar, meu pai falou que eu sou consistente, eu vou ficar. Quando eu estrear, eu vou ganhar de todo mundo, né? Porque eu treinei mais tempo. E aí eu fui lá me federar todo feliz, tinha me dado informação errada, só que eu tinha me federar com 12. Eu falei, porra, possível, cara, mesmo prego, batendo no mesmo lugar. Eu falei, cara, não, beleza, eu vou continuar. E, cara, continuei, cara, novo, continuei treinando mais um ano. E aí eu fui lá com 12, me federei e fui estrear. Eu falei, porra, agora eu vou deitar, né? Família toda, vou assistir e tal, agora eu vou ganhar. E o reino é como se fosse a Fórmula 1. Tem várias etapas, né? Que somam seus pontos e no final tem o campeão estadual. Eu tô falando do campeão estadual, isso, tá? E aí eu fui lá, achando que eu tinha treinado dois anos e eu ia ganhar. Quinta eu perdi, a sexta eu perdi, a sétima e última eu ganhei. E dali, irmão, eu fiquei 34 provas invicto, cara, foram sete anos invicto. E aí, tá aí toda a minha história, né? Seleção Brasileira, ali o cacete. Então você vê, né? A força que um pouquinho a cada dia, a consistência traz, entende? Então assim, eu podia ter existido uma, eu podia ter existido duas, mas assim, o sim, né? A vitória, ela é construída por muito não, cara. Muita derrota, muita porrada. Ninguém vê, né? Porque a gente... Instagram não é o que a gente recebe todo dia, mas quando a gente sobe no palco lá com o troféu, aí a galera vê. Então, essa ilusão que é, infelizmente, Instagram é uma puta ferramenta de distribuição, de conexão, de impacto, mas que se você não tem esse olhar consciente, a plataforma pode se tornar muito tóxica e pode ser uma grande vitrine de comparação de vitórias, sendo que a vida, como você acabou de falar, não é só feita disso. Então é, eu acho que é um alerta que muita gente aí responsável, a galera, porra, né? Boa, bem falando, muito levantando essa bola, mas tem muita gente que usa da fragilidade da galera pra criar um discurso bem apelativo, bem ilusório, de facilidades, que, porra, tá fudendo com a vida de pessoas, e pessoas estão com decisões radicais em busca desse sonho, e depois se pode mais ainda. Então é, sei que a gente trocou uma ideia e tem um pensamento parecido com isso, e queria só ouvir um pouquinho da sua opinião pra gente passar aí pra falar. É, esse negócio da comparação, cara, principalmente se trata no Instagram, a comparação é muito cruel, cara, porque, assim, vamos lá, eu vou me comparar com você, tá, Ian? E aí eu tenho acesso a você como? No teu Instagram, eu vou olhar teu Instagram ali, pô, mas esse aí é o Ian? É, é o Ian, mas é uma parte do Ian, né, é a parte que você editou, que você escolheu colocar, que você, assim, tá tudo certo, entendeu? Esse é o Ian, mas esse é o palco do Ian, sacou? Esse é o lado que você escolheu colocar, que você escolheu botar ali, e aí, nesse momento, eu vou estar comparando o teu palco com os meus bastidores, cara, entende? Isso, bicho, é muito perigoso, cara, muito, a gente que é de verdade, faz questão de dividir a verdade, gente, tem edição, tem repetição, tem, às vezes, você demora uma semana pra conseguir gravar um vídeo de 15 segundos, porque não ficou bom, porque você não tava com a cara boa, porque você não tava com a cabeça boa, porque não tá legal, porque, enfim, e quando sai, a gente faz de propósito, pra parecer que foi natural, faz parte do game, mas, assim, é importante as pessoas saberem que tem muita derrota atrás daquele vídeo bacana, atrás daquele discurso, isso tudo é verdade, né, mas, cara, não é fácil, não é um dia a dia fácil, é o Instagram, é o mundo digital, é uma selva, é uma selva, que tem pessoas maravilhosas, cara, corretas todo dia, e muitas das vezes é contigo mesmo, entendeu, são maluquices que você coloca na tua cabeça, enfim, mas é uma selva, cara. Foda, sem dúvida. E deixa eu te perguntar, Cobra, o que é riqueza pra você hoje? Cara, riqueza e sucesso, cara, pra mim, é você ser você na sua máxima potência, cara, é você ser rico, é você ser você, na sua máxima potência, eu digo, na questão consciente também, entende, é você sim trabalhar pra ganhar a tua grana, e não tem quantidade, é o quanto fizer sentido pra você, mas você entender que aquela grana ali é importante, muito importante, é muito bom ter, mas que ela tem o lugar dela, entende, que a resposta não é essa, saca, que ela é um, ela é um, ela te dá liberdade, a grana te dá liberdade, mas se você trabalha achando que a resposta é o dinheiro, você, se ganhar dinheiro, você vai entender que você perdeu tempo, sacou, isso é muito doido, porque aqui no Brasil tem muito menos suicídio do que nos Estados Unidos, por exemplo, porque simplesmente as pessoas não conseguem ganhar dinheiro, então elas morrem achando e não morrem de se matar, elas morrem de morte morrida, porque, e não conseguiram ganhar dinheiro e morrem achando que a resposta é a vida, só que lá, como o tempo consegue ganhar o dinheiro, o tempo descobre que a resposta não é essa e se mata, olha que doideira, então riqueza pra mim, cara, é um, equilíbrio não, mas é uma harmonia de coisas que estão na sua máxima potência, ser o pai melhor que você pode, ser o irmão melhor que você pode, ser um marido, um profissional, enfim, uma pessoa, a gente tá escrevendo nossa biografia diariamente, e esse confronto com a morte, eu tenho isso como exercício na minha mentoria, e a hora de você olhar pra trás e falar assim, cara, você retifica ou você ratifica a biografia que você escreveu? Cara, a grande maioria retifica, a grande maioria nega a própria história, saca? Porque tá escrevendo uma história de merda, tá escrevendo uma biografia escrota, sabe, não vai ser lembrado nunca, tá no mundo a passeio, entende? Foda. E isso é pobreza, entende? Isso pra mim é pobreza. Foda. E do outro lado, então, não do outro lado, mas seguindo essa lógica, o que liberdade hoje significa pra você? Cara, liberdade é você poder fazer o que você quer a hora que você, assim, mais vezes possível, entendeu? Não é a hora que você quer. E aí que tá, é uma coisa muito central, tá? De uma falsa liberdade, né? Quando você diz que disciplina traz liberdade, isso a pessoa não entende, tipo, disciplina é aquela coisa, né, que você precisa estar fazendo, como disciplina traz liberdade? Porque te abre a cabeça, quando você tem disciplina pra fazer as coisas na hora certa, sobra tempo pra você fazer outras coisas, esse técnico. Então, é fazer o que você quer mais vezes. E aí, pra isso, precisa organização, precisa disciplina, pra te sobrar tempo pra isso. E você entender que pra você ter liberdade, às vezes, e muitas vezes, você faz o que é necessário e que você não tá afim de fazer. E esse lance que a gente tá falando aqui, de achar o propósito, de ser feliz com o que faz, a gente não é feliz o tempo inteiro. Mais uma vez, a gente precisa ser digno, cara, precisa ser íntegro, sacou? De dizer que, assim, tem coisas que são muito chatas de serem feitas dentro do trabalho. É o todo, eu amo, de fato, fazer. Amo ler sobre o que eu leio, assistir vídeos, pô, tratar de trocar essa ideia pra contigo aqui, é o máximo. Mas tem coisas que são muito sacos pra você fazer e são necessárias, né? Foda. Meu rei, te perguntar agora, pra finalizar, uma frase aí que te inspira, que você gostaria que inspirasse todos os dias a galera aí pelo mundo, se pudesse botar lá, outdoor, na lua, o que seria essa frase? Cara, sem dúvida, sem dúvida, é o meu slogan, cara, no veneno existe a cura. Sem dúvida nenhuma, se eu pudesse botar isso na lua, meu irmão, pras pessoas entenderem. E não é só uma frase bonita, não é só porque o meu sobrenome é cobra, eu usei pra mim, porque sim, por conta do meu nome e tal, mas isso faz muito sentido pra mim, cara, é uma loucura subir no palco hoje pra dar palestra e entender que isso era uma dor minha, absurda, cara, eu tinha dor de barriga na escola quando eu tinha que apresentar qualquer coisa na frente, entende? E hoje eu trabalho com a minha cara, bicho, eu sou palestrante, eu amo fazer isso, sabe? E assim, essa era a minha dor, esse era o meu veneno, a gente botava a cara, eu era tímido. Então eu vivi muito tempo dizendo que eu era tímido, dizendo que eu jamais faria isso e tal, e ali tava a minha cura, entende? Então muitas vezes a gente enaltece o que a gente tem de bom e deixa debaixo do tapete as nossas dificuldades, sendo que às vezes a solução tá ali debaixo do tapete, sabe? Tá no teu veneno, tá na tua dor. Então tem que enfrentar, brother, porque o veneno, no veneno existe a cor, eu acredito muito nisso, cara, muito bem. Foda, muito foda. Nenhum também dizia, eu prefiro ser bom, eu prefiro ser completo do que ser bom, né? Então você tem que abraçar a sua sombra mesmo, porque só assim você vai ser realmente uma pessoa autêntica, completa e viver a sua arte. Com certeza. muito foda, muito bom mesmo, Kov, obrigado aí pra essa trocação de ideia. Agora me fala, acho que a galera pode acompanhar um pouco mais o seu trabalho, contar um pouquinho mais aí sobre todas as mensagens e o impacto que você tá gerando no mundo. Então, cara, eu tô, como eu te disse, muito pouco tempo fazendo isso, então por enquanto eu tô só no Instagram, mas daqui a pouco eu tô lançando meu podcast aí também que eu vou estar falando sobre contando causos, né? De relacionamentos e tal. Mas hoje é o Instagram, cara, eu faço live todos os dias, todos os dias úteis, né? Só a final de semana de feriado que não, senão minha mãe me larga. Mas faço live todos os dias, meio dia e 13, tá? E tem meu conteúdo no Instagram aí também e tal. E aí daqui a pouco eu tô com o YouTube, daqui a pouco eu tô botando a cara em outras plataformas, mas hoje é o Instagram, o Método Cobra, arroba Método Cobra. Fechou, top. Cara, obrigado, foi papo muito, muito, muito foda mesmo, curti bastante. Obrigado aí pela sua sabedoria, compartilhar, pela sua vulnerabilidade e a gente vai se trocando aí pelo mundo. Com certeza, irmão, obrigado pelo convite, tá? Fui uma boa trocaria com o Chico, velho. Valeu, irmão, gratidão, cara. Valeu, valeu. Tamo junto. Praça, irmão. E aí, galera, curtiu esse bate-papo com Cobra? Animal, né? O cara é um puto exemplo e sem dúvida te inspirou aí pra seguir em frente de maneira mais resiliente, de maneira mais forte, pra conquistar tudo aquilo que você quer conquistar. Valorizando o essencial sem se perder diante de todas essas armadilhas do ego ou armadilhas da sociedade que vem te ditando o certo e o errado. Você precisa encontrar o seu próprio caminho. E se você gosta de outras conversas como essa, dá uma olhada aí nos episódios passados do podcast que eu venho falando com muitas outras pessoas inspiradoras, assim como Cobra. E com certeza, através das histórias e das práticas que a galera compartilha, você vai seguir em frente aí, reinventando a sua carreira com muito mais qualidade e sentido. E se você precisar de uma ajuda com outros formatos de transformação, dá uma olhada aí na descrição que com certeza você vai encontrar algo que eu possa te ajudar. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho